É todos o Natal E há uma grande alegria no ar É todos o Natal É todos o Natal Que seja o Natal É todos o Natal Que seja o Natal É todos o Natal Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos felizes Vai todos o Natal Vai todos o Natal Que seja o Natal É todos o Natal Que seja o Natal É todos o Natal Vão aos altos pela casa Entre escalços ou em chinelas Procurar as suas prendas Tão belas É tudo o Natal É tudo o Natal Penseja com o Natal É tudo o Natal Penseja com o Natal É tudo o Natal Depois há danças de roda As crianças dão as mãos No Natal todos se sentem Irmãos Para todos o Natal Para todos o Natal Que seja o Natal Para todos os nós Que seja o Natal Para todos os nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos Era bom ouvir os sinos Cantar Para todos o Natal Para todos o Natal É tudo o Natal Até todos os nossos Precisa a vontade de todos nós